Eu vou te fazer mais perguntas depois sobre o limpeza de carro. Deixa eu falar com a Aninha. Aninha, me fala uma coisa. Fala no microfone aí. Fala um aí. Oi. E aí, você tem que série na escola? Ah, no quinto ano. No quinto ano. Quanto tempo você chegou aqui? Tem três anos? Cinco. Você vai fazer cinco. Ah, então você não sabe escrever português? Não. Ela lê. É, o falar tá bom. Falar português você fala bem. Tem palavras que você não consegue entender? Ah, sim. Ou falar? Daí você fala inglês mesmo. É. E você ajuda a tua mãe e teu pai na tradução ou não, ou teu irmão? Ajuda. Pior que você não dá nem pra comparar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou bullying na escola? Não. Não. A maioria dos seus amigos são brasileiros ou americanos? Brasileiro. Mas todo mundo fala inglês entre vocês, né? Sim. Lá onde você mora tem mais brasileiro que americano. É. E você gosta mais dos brasileiros ou do americano? Não, brasileiro. Por quê? Não sei. É tipo... Conecta mais, fala mais. É. Qual que é a tua matéria preferida? Matemática. Ah, matemática. Caramba, deixa eu ter outra pergunta aqui. Você já ajudou algum brasileiro que mudou, que não sabia falar inglês, nada, e falou Aninha, você pode me ajudar? Como que é? Eu ajudava. Tipo, traduzia, aí mostrava várias coisas e ajudava. Mas ajudava de boa ou tipo, ai que chatice? Boa, de boa. Ela gostou de ajudar as pessoas, né? Até esse ano mesmo ela tá ajudando. Ela ficou gripada o mês passado, aí não foi pra escola, ela falou, ai mãe, eu tô preocupada com a minha amiguinha que ela vai tá lá e ela não vai ter ajuda. Não foi, Ana? E chega bastante, e chega bastante brasileirana? Sim. Muito. Todo mês tem um brasileiro novo na minha sala. Daí chega lá perdido, daí você vai lá e tenta ajudar, ou você espera pedir, ou alguém pede? Como que é? Eu ajudo, tipo, eu vou lá e pergunto se precisa de alguma coisa. Ai, que linda, cara. Isso daí me ensina. Isso daí é maravilhoso, sabia? Parabéns, viu? Isso é muito bacana. E a gente ajuda as pessoas quando precisam, porque amanhã pode ser a gente. E você sabia que você ajudando uma brasileira, ou uma pessoa que precisa, são outras pessoas ajudando sua mãe, ajudando sua avó, ajudando seu pai. É assim que Deus abençoa a gente. A gente abençoa um, e aí Deus abençoa a gente com outras pessoas queridas na nossa família. É bem bonito isso que você tá fazendo. Parabéns, viu?